Bom dia, alunos! Estou eu aqui, professor Rogério, para a nossa aula hoje de língua portuguesa. A aula de língua portuguesa do terceiro ano. Convido vocês, então, para estudarmos juntos. E, na aula de língua portuguesa de hoje, nós iremos tratar sobre o verbo, um jeito de marcar o tempo. Na verdade, nós vamos revisar o conteúdo que iniciamos na semana passada. Então, nós vamos retomar todo o conteúdo sobre o verbo, um jeito de marcar o tempo. Mas, antes, é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará muito na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Então, convido a vocês para virmos para o nosso quadro. E, como eu falei, na nossa aula de hoje, nós iremos estudar sobre o verbo, um jeito de marcar o tempo. Vamos fazer a revisão deste conteúdo. A habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje é a de identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais do modo indicativo. Então, identificar a expressão de presente, passado e futuro, ou seja, o tempo verbal de quando a frase, para quando a frase está se referindo. Se é um quando passado, se é um quando presente ou se é um quando futuro. E os verbos, eles sempre vão nos ajudar a compreender esse tempo, a nos situarmos no tempo, no tempo verbal, presente, passado ou futuro. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é revisar o estudo sobre verbos. Claro que o estudo sobre verbos é bem mais abrangente do que esse que nós iremos estudar na aula de hoje. Estamos aí estudando uma gotinha no oceano, porque os verbos nos dão inúmeras possibilidades. E aí, nós iremos estudar o verbo, um jeito de marcar o tempo. Então, vamos revisar o estudo sobre verbos. Vamos também revisar a função do verbo na frase. Uma das funções é marcar o tempo. Então, nós vamos revisar essa função do verbo na frase. E também, vamos revisar o estudo de verbos no texto. Pois é, podemos estudar o verbo em uma frase que te dá como solta, uma frase, uma oração curta. Mas também podemos analisar o verbo em um texto inteiro. Então, o verbo, dependendo do que o texto trate, ele estará no presente, no passado ou no futuro. Se for algo que já aconteceu, estará no passado. Se for algo que está acontecendo, estará no presente. E se for algo que já aconteceu, o verbo estará no futuro. Então, revisar o estudo sobre verbos, revisar a função do verbo na frase e revisar o estudo de verbos em textos. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você lembra o que é um verbo? Hum, eu acho que lembram sim, porque nós já estamos estudando esse conteúdo já há bastante tempo. Então, acredito que vocês lembrem sim o que é um verbo. Na verdade, já nas séries anteriores, vocês começaram estudando um pouco sobre verbo. Agora, estamos retomando e estudando esse conteúdo mais um pouco. E digo a vocês, é algo que vocês vão estudar durante toda a vida escolar de vocês. Tá bom? Então, por ser um conteúdo muito extenso e muito importante para a nossa aprendizagem, para o nosso desenvolvimento linguístico, o verbo é algo que nós vamos estudar aí durante toda a nossa vida escolar. Quais verbos você conhece? Ah, tem vários verbos que vocês conhecem. Tenho certeza que vocês conhecem vários verbos. E mesmo usam constantemente. Sempre estamos usando verbos. Sempre, praticamente todas as vezes que abrimos nossa boca para falarmos uma frase completa, vamos pronunciar pelo menos um verbo. E como os verbos variam em uma frase? Hum, como é que os verbos vão variar aí em uma frase? Será que vocês sabem? Eu acredito que sabem sim, porque, como eu já falei, estamos estudando esse conteúdo há bastante tempo. Então, você lembra o que é um verbo? Quais verbos você conhece? E como os verbos variam em uma frase? O que os verbos podem indicar em uma frase? Outra pergunta bastante importante. Vocês sabem o que os verbos podem indicar em uma frase? Eu acredito que saibam, porque estamos estudando esse conteúdo há bastante tempo. Mas antes, vamos fazer a leitura compartilhada do texto do projeto de leitura. E qual o texto dessa semana? É Malazarte cozinhando sem fogo. Isso mesmo. Olha só, é importante que façamos leituras silenciosas, leituras em voz alta. E no nosso caso aqui, por estarmos um pouco distantes, ou melhor, separados aí pela tela da TV, faremos uma leitura em conjunto, uma leitura compartilhada. Nesse momento, ok? Vocês viram que na aula da segunda-feira, nós fizemos primeiro uma leitura silenciosa. Agora não, vamos fazer somente uma leitura em voz alta. Vocês daí da casa de vocês, eu daqui do nosso estúdio de gravação. Então vamos fazer uma leitura em voz alta, uma leitura compartilhada, uma leitura juntos, ok? É importante que vocês repitam a leitura silenciosa várias vezes, e mesmo a leitura em voz alta várias vezes, tá bom? Nesse momento, como eu falei, uma leitura compartilhada. Então vamos lá para o nosso texto, vamos ler juntos, tá bom? Malazarte cozinhando sem fogo. Chegando à cidade, Pedro Malazarte foi se divertir em festas e bares e gastou suas economias. Mas antes de ficar de todo pobre, comprou uma panela e um pouco de comida. Seguiu seu rumo. No meio do caminho, viu uma casa abandonada e parou para descansar. Acendeu um fogo e colocou a comida na panela para aquecer. Percebendo que chegava uma tropa, Pedro apagou rapidamente o fogo. A comida já estava quente e fumegante. Os homens observaram curiosos e perguntaram. Que coisa engraçada, você está cozinhando sem fogo? E Pedro logo respondeu. Sim, mas isso é porque a minha panela é especial. Ela é mágica. E como é isso? Não é preciso de fogo para cozinhar nela? Pois é como estão vendo. Aliás, estou pensando em vendê-la. Vocês querem? Os homens ficaram satisfeitos e pagaram uma boa quantia. Mais tarde, quando foram usar a panela sem fogo, perceberam que foram enganados. Mas a essa altura, Pedro Malazarte já estava bem longe. Um belíssimo conto popular, não é? Mostra aí a esperteza do Pedro Malazarte. Ele conseguiu enganar os soldados. Na verdade, a tropa que chegava, ele conseguiu enganar. Mostra, na verdade, a esperteza de uma pessoa. No caso aí, a esperteza do Pedro Malazarte. Mas vamos continuar a nossa aula. Estudando o verbo, um jeito de marcar o tempo. Primeiro, vamos ver o que é o verbo. O verbo é uma classe de palavras que, na frase, indica acontecimentos como uma ação, por exemplo. Por exemplo, uma ação. Mas ele vai indicar outras questões dentro da frase também. Tá bom? As frases se desenvolvem sempre em torno do verbo. Prestemos atenção aí no exemplo embaixo. Tá bom? A tartaruga caminhou devagar. Eu faço a seguinte pergunta. O que a tartaruga fez? Qual foi a ação feita pela tartaruga a partir dessa frase que nós temos aí embaixo? Foi a ação de caminhar. A tartaruga caminhou devagar. Tá bom? A ação foi a ação de caminhar. Por isso, uma das coisas que o verbo vai indicar em uma frase é a ação. Tá bom? É uma ação. Olha aí o verbo. Olha o que a tartaruga fez. Ela caminhou devagar. E o que é um verbo de ação? Verbo de ação. São aqueles verbos que possuem significado próprio e indica o que o sujeito fez. Qual foi a sua atividade. Quando eu pergunto assim o que a tartaruga fez. A tartaruga, no caso, é o sujeito. Então, o que ela fez? Ela caminhou. Ela caminhou devagar. O devagar está complementando aí a ação. Mas o verbo de fato é a ação de caminhar. Bem, e os verbos de ação, nesse caso, são palavras que indicam aí uma atividade. Tá bom? Os verbos de ação vão sempre indicar aí uma atividade. Por exemplo, fui comprar uma bicicleta nova. Olha a ação qual foi. Olha, o que é que eu fui fazer? Eu fui comprar. A ação foi de comprar. Tá bom? Eu fui comprar uma bicicleta nova. Observem as imagens a seguir. O que é que nós temos aqui? Nós temos um pássaro. O que é que ele está fazendo? Ele está voando. E o que é que nós temos aqui? Um atleta, não é? Pela imagem parece ser um atleta. Um homem que é um atleta. Ele está praticando uma atividade física. Pergunto a vocês. O que é que o pássaro está fazendo? Ele está voando. O que é que o pássaro faz? Ele voa. O pássaro voa. O que é que o pássaro faz? Ele voa. O voar é o verbo da frase. Tá bom? Ele está indicando a ação que está acontecendo. No caso, o que o pássaro está praticando. É a ação de voar. O atleta. O que é que ele faz? O atleta corre. O que o atleta faz? Ele corre. Isso mesmo. Então, o atleta corre. O que ele faz? Ele corre. O correr aí é o verbo da frase. Está indicando o que o atleta está fazendo. Então, voar é o verbo da frase. O pássaro voa. E correr é o verbo da frase. O atleta corre. Então, o pássaro voa e o atleta corre. As palavras voa e correm indicam as ações de correr e voar. Ok? Professor, e por que variou aí? Olha, o voar, na tela diz o seguinte, as palavras voa e correm indicam ações de voar e de correr. Por que a escrita está diferente? Por que a escrita está diferente? Aí vai variar conforme a conjugação do verbo. Conforme o sujeito também do verbo. E o tempo em que o verbo está. Tá bom? Quando eu digo voar e correr, ele está no infinitivo, que é o que nós chamamos de o verbo na sua forma geral. Tá bom? Está no infinitivo. Quando eu digo voa e corre, a grafia mudou, porque já houveram variações que vão modificar o verbo. Mas isso é outro conteúdo. Eu só estou falando para vocês, para vocês não estranharem, nesse momento, a escrita diferente. Vamos ver aí mais alguns verbos, outros verbos aí que indicam ação. Comer, a ação de comer é outra ação. A ação de mandar é outra ação. A ação de construir é outra ação. A ação de comprar é outra ação. A ação de estudar e a ação de apitar. Então, comer, mandar, construir, comprar, estudar e apitar são outras ações. Professor, só existem esses verbos? Não, de forma alguma. Tem vários outros verbos que poderíamos colocar aqui. Pular, por exemplo, nadar, morder, são vários outros verbos. Tá bom? Existem aí uma infinidade de verbos na língua portuguesa. Esses aqui são somente alguns exemplos. E as variações verbais, como é que elas ocorrem? Quanto ao número, singular e plural. Se é um, é singular. Se é mais de um, é plural. Não importa se esse mais de um são dois, três, dez, vinte, cem, mil, um milhão. Se é mais de um, é sempre plural. Se é apenas um, é singular. E isso vai ter influência direta na escrita do verbo. É aquilo que eu falei agora há pouco. Vai variar também quanto a pessoa. Se está no singular, no caso, uma pessoa, vai ser sempre na primeira pessoa eu, na segunda pessoa tu, na terceira pessoa ele. Se é mais de uma pessoa, e não importa se são duas, três, quatro, dez, mil, um milhão, não importa. Vai ser na primeira pessoa o nós, no plural, na segunda pessoa o vós, no plural, e na terceira pessoa o eles, no plural. E também quanto ao que ele indica uma realidade, por exemplo, vai variar também quanto ao que o verbo indica, se é uma realidade, por exemplo. E por último, vai variar conforme o tempo, que é o centro do nosso conteúdo de hoje. Se é um tempo passado, algo que já aconteceu. Se é um tempo presente, algo que está acontecendo. Ou se é um tempo futuro, algo que ainda irá acontecer. E dessa forma, o verbo marca o tempo em que a frase está. Quem vai determinar o tempo, se é passado, presente ou futuro, em que a frase está escrita, ou o texto está escrito, é justamente o verbo. Os tempos verbais são recursos da gramática que indicam o momento da fala de alguém. Ok? Então, o tempo verbal são recursos da gramática que indicam o momento da fala de alguém. Elas podem exprimir passado, presente e futuro por meio do verbo. Assim, ajuda o interlocutor a indicar na fala se algo já ocorreu, acontece no momento em que se fala, ou se ainda vai ocorrer. Então, ajuda tanto quem fala a indicar se a fala está no presente, no passado ou no futuro, mas também ajuda quem escuta a compreender se a fala está no presente, no passado ou no futuro. Vamos reler trechos do texto Malazarte, Cozinhando sem Fogo, e analisar o tempo em que se encontram os verbos. Vamos lá. Por exemplo, aqui, olha. Pedro Malazarte foi se divertir em festas e bares. A palavra destacada aí é foi. Se eu dissesse assim, Pedro Malazarte está se divertindo em festas e bares. Eu diria que ele está nesse momento. Ou se eu dissesse Pedro Malazarte irá se divertir em festas e bares, ainda não aconteceu. Então, seria futuro. Mas eu estou dizendo que o Pedro Malazarte foi, ele não está nesse momento e ele nem irá. Ele já foi, ou seja, já aconteceu. Então, nesse caso, a palavra foi indica o tempo passado, algo que já aconteceu. Outra frase. Você está cozinhando sem fogo? Se eu dissesse assim, você esteve cozinhando sem fogo? Ou você estará cozinhando sem fogo? Se você esteve, você não está mais. Então, já passou. Se você estará, você ainda não está. Você estará no futuro. Seria um tempo futuro, que também não é o nosso caso aqui. Ele está dizendo o seguinte. Você está cozinhando sem fogo? Ou seja, nesse momento, você está cozinhando sem fogo. Então, a palavra estar indica o tempo presente, algo que está acontecendo nesse momento. Então, o verbo estar, ele indica o tempo presente. Vamos agora exercitar. Então, lápis, caderno e borracha em mãos para fazermos algumas atividades sobre o conteúdo da aula de hoje. Primeira questão. Indique o tempo verbal das frases a seguir. Vocês vão indicar o tempo verbal da frase. Se ela está no presente, se ela está no passado ou se ela está no futuro. Algo que é importante que vocês saibam é que quando nós dizemos também pretérito, estamos nos referindo ao passado. Pode ser que vocês encontrem em algum livro ou escutem alguém falando de passado, utilizando a palavra pretérito. Está correto também. Quando se diz pretérito, está se referindo ao passado. Então, vocês vão indicar agora o tempo verbal das frases, se ela está no passado ou pretérito, no presente ou no futuro. Vamos para a primeira frase. A onça bebeu água. O que é que vocês acham? Essa frase está no passado ou essa frase está no presente? Tempo para vocês responderem. Anotem aí no caderno de vocês. A onça bebeu água. Está no passado ou está no presente? Vamos para a resposta. Bem, eu estou falando que a onça está bebendo água? Eu estou falando que a onça beberá água? Eu não estou falando que ela bebeu. Se ela bebeu, já aconteceu. Então, a frase está no passado. Letra B. Morderei o bolo. Respondam aí. Essa frase está no passado, no presente ou no futuro? Tempo para responderem. Vamos para a resposta. Bem, eu estou dizendo que eu mordi o bolo? Eu estou dizendo que eu estou mordendo o bolo? Não, eu estou dizendo que eu morderei ainda. Não completei a ação. Então, a frase está no futuro. João, letra C. João faz aniversário hoje. Ele faz aniversário hoje. Respondam aí. Essa frase está no passado, no presente ou no futuro? Vamos para a resposta. Eu estou dizendo que João fez aniversário? Eu estou dizendo que João fará aniversário? Porque se ele fez aniversário, é tempo passado. Se ele fará aniversário, seria um tempo futuro. Mas eu estou dizendo que ele faz aniversário hoje. Ou seja, presente. Tempo verbal, presente. Letra D. Estamos passeando na floresta. O verbo da frase é o estamos. Esse estamos, ele indica passado, presente ou futuro. Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Bem, eu estou dizendo que estávamos. Já passou? Não. Eu estou dizendo que estaremos? Não. Eu estou dizendo que estamos. Estamos nesse momento. Então, é um tempo presente também. Farei um bolo amanhã. Eu farei um bolo amanhã. Eu já fiz o bolo? Eu estou fazendo o bolo? Não, eu ainda farei o bolo. Qual é o tempo verbal, então, do farei? É o futuro. Isso mesmo. Futuro. Muito bem. Questão 2. Essa vamos fazer juntos. Complete a frase com o tempo, com o verbo no tempo indicado. Mariana terá prova amanhã. Opa, houve um equívoco aqui. Vamos para a letra B. A comida... A comida... Perdão. A comida estava saborosa. Tempo passado. A letra A vocês desconsiderem, tá bom? Houve um equívoco aqui. Mas a letra B está correta. A comida estava saborosa. A comida está saborosa? Não. A comida estará saborosa? Não. Estamos falando do passado. A comida estava saborosa. Com pouco tempo. Presente. Um verbo para completar essa frase. Estou com pouco tempo no presente. Eu estava com pouco tempo, seria passado. Eu estarei com pouco tempo, seria futuro. Mas não. Eu estou com pouco tempo. Ou seja, presente. O que estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre o que é o verbo. Revisamos o que de fato é um verbo. E um verbo de ação. Revisamos algumas variações verbais. Revisamos o tempo verbal em textos. Respondemos a atividade sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. O professor Rogério me diverti muito. Gostei bastante. Tchau para vocês. Um abraço.